Feito isso no trio dela, trazido a palavra do apocalipse lá, enfim, e falar pra quem, de fato, quer ouvir aquilo ali, né? Vocês acham que Ivete se saiu bem na resposta? Ivete, ela sempre se sai bem, né? Ivete, ela tem um time, assim, eu sou muito fã, assim, sou suspeito pra falar, porque é minha conterrânea, pago o pau mesmo, assim, não admito que falem mal perto de mim. Não só por isso, mas porque eu já tive a oportunidade de presenciar situações, assim, em que ela não precisava ser Ivete Sangalo e mostrar pras pessoas que, ah, estou fazendo tal coisa, e ela fez sem que ninguém percebesse, mas eu percebi. Tipo como? Não entendi, não. Foi uma situação que aconteceu num The Voice, eu fui pro Rio pra cobrir o lançamento, a estreia de um The Voice, não sei se o Kids ou o Adulto, não me lembro, e ela era uma das juradas. E aí estavam lá as afiliadas Globo, tinha pessoal de site, blog, enfim. As TVs tinham sempre prioridade pra gravar com o elenco, né, os jurados, e depois vinha o restante da galera. E aí todo mundo que gravava com os artistas depois pedia pra tirar uma foto. Como eu já tenho algumas fotos com Ivete, e também eu posso pegar um frame, né, que é um recorte da gravação e usar como foto, eu preferi não usar o tempo de outra pessoa que não vai ter a mesma oportunidade, né, gastando pedindo foto. Então eu não pedi foto. E aí gravei e saí. Todo mundo pediu foto. A última pessoa que ficou pra gravar com ela, um rapaz, eu acho que de um site, de uma revista, não sei. Quando ele pediu pra tirar foto, a assessora de Ivete falou, pô, infelizmente não vai dar tempo, a gente tá atrasado e tal, e foi puxando a Ivete. Ela falou, mulher, mas é só uma foto com o menino, é que ela não, Ivete, realmente a gente tem que sair, que ela puxou. O menino ficou arrasado, porque todo mundo tirou foto com Ivete, menos ele. E aí a gente saiu do estúdio, foi lá pra recepção, pra esperar a produtora que ia nos levar até a saída da Globo, porque lá ninguém anda sozinho, né, todo mundo anda em bando. Nesse vucu-vucu, que tá todo mundo ali esperando, tal, quem vai levar a gente, veio o Dito, muito discretamente, chamou alguém da produção, falou alguma coisa no ouvido, apontou pro menino e saiu. E todo mundo muito empolgado lá, falando as coisas, e eu ligado no movimento. Aí a produtora foi lá, sorrateiramente pegou o menino, levou, deu um tempinho, esse menino voltou com um sorriso que não cabia na cara. E olhando pro celular, o que é que rolou? Ela mandou buscar o menino pra levar no camarim pra tirar foto com ela. Ela poderia ter feito isso na frente de todo mundo, pra todo mundo ver o quanto ela é maravilhosa. Ela fez sem ninguém perceber, eu percebi que eu tava ligado no movimento. Então, assim, você vê que quem é artista no detalhe, né, porque é muito fácil você ser artista com a câmera ligada, com o microfone apontado pra você, mas quando ninguém tá vendo, será que você é a mesma coisa? E eu, por isso que eu digo, eu pago pau, porque eu já tive oportunidades como essa de ver que ela realmente não é um personagem, né, ela é aquilo que ela mostra. E ela, como sempre, se saiu muito bem nessa ocasião do mesmo jeito. Ela pegou ali e já meteu a música, e se saiu, e viralizou. Então, no fim das contas, eu acho que foi... Ela soube usar isso a favor dela mesma. Eu acho que... Ela pegou aqui, 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 ela